É importante para o analista de dados identificar em sua tabela os registros duplicados. Meu nome é Fábio Menezes e nesse vídeo nós iremos aprender como identificar e remover registros duplicados utilizando o SQL Server. Espero que gostem, não esqueçam de dar seu like e de se inscrever no nosso canal para valorizar o conteúdo. Também é importante interagir comigo utilizando os comentários. Vamos lá pessoal! Utilizando a minha tabela com cotações de moedas do Banco Central do Brasil, nós iremos obter os registros distintos dessa tabela. Precisamos, além de executar essa consulta, habilitar o plano de execução. Percebam que ele nos traz um valor de 17.709 registros. Nós conseguimos identificar que o total desses registros é 19.760. Feito essa primeira análise, nós podemos utilizar uma consulta de agregação para identificar qual desses registros contém a duplicidade. No meu SELECT, eu adiciono uma coluna de contador. Depois do meu FROM, eu vou utilizar o GRUP BY para todas as colunas, visto que eu não tenho nenhuma coluna de índice. Após a execução dessa consulta, vejam que a coluna ITENS agora demonstra se para aquelas colunas agrupadas existem duplicidade. E em conjunto com o filtro HEAVING, eu posso escolher deste contador apenas os itens maiores do que um, nos trazendo um resultado de 2051 registros duplicados. Interessante aqui, eu não posso simplesmente deletá-los, pois removeria todos os registros nessa condição. Na próxima etapa, nós iremos identificar individualmente cada registro, utilizando uma função de janela chamada ROLE NUMBER. Abre e fecha parênteses. É obrigatório ter o OVER, onde eu vou particionar por todas as colunas e ordenar pela coluna de data. Fechando o meu parênteses e executando a minha consulta SQL, vejam que a minha coluna de NUMERAÇÃO demonstra agora os dois registros que estão repetidos. E, utilizando uma subconsulta, nós iremos filtrar este resultado para trazer apenas os itens que são maiores do que um. Dessa forma, os itens distintos e únicos não entram neste resultado, e que 2051 registros é o mesmo valor encontrado para estes registros repetidos. Agora, utilizando uma tabela de expressão comum, nós iremos definir o nome para duplicados, abrir e fechar o parênteses, já definindo o SELECT para esta tabela e copiando e colando a consulta da etapa anterior. Vejam que, ao executar esta consulta, nós temos o mesmo resultado. Basta agora alterar o meu SELECT para DELETE. E todos aqueles registros duplicados serão removidos. Ao executar novamente a minha consulta com a cláusula distinte, percebam que o meu plano de execução só exibe os valores distintos sem a duplicidade. Espero que tenham gostado deste vídeo. Não esqueçam de dar seu like e de se inscrever no nosso canal para valorizar nosso conteúdo. É importante também utilizar os comentários para interagir comigo. Até a próxima, pessoal! Muito obrigado! Conheça outros vídeos do canal e siga-me nas minhas redes sociais.